Sinceramente eu cansei, desculpe mas eu cansei, tá difícil assim Por você melhor ou eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita que quando ainda existe amor E vem cá me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade, me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade, me ama de verdade Me ama de verdade É pra tocar o coração Não deixe pra me amar depois, depois que acaba nós dois Aproveita que quando ainda existe amor Pois vem cá me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade Deixa baixinho, eu vou cantar com sentimento assim Vem cá me abraça, me beija, me ama, me joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me joga na tua cama, deixa vai dar Diz que tá com saudade, me ama de verdade Pião de verdade Grande Camposano, meu Ceará É um vaqueiro Em nome do SS Rush, quarto de milho Ele vai ganhar Alô, Thiago Mix Em nome da minha top 10, 65, o acordeão Skit!